A vereadora Maria Goretti Toledo fez um apelo à administração do hospital regional em relação à sala de medicação. Ela precisou ser atendida pela unidade de saúde e ficou preocupada com a situação do local. Nós temos ali 16 poltronas, umas bem já estragadas no ferro, o apoio, uma muito ao lado da outra, tumultuada, aquela sala precisaria ser ampliada e pôr pelo menos umas 40 poltronas ali. Aquelas funcionárias atendendo mais de 40 pessoas ali, só duas atendendo com a maior das boas vontades, mas fazendo o possível e o impossível. Então, seu Márcio, o senhor sabe que eu tentei por muitas vezes falar com o senhor, o senhor nunca me atendeu. Então estou mandando esse recado em nome de todos os pacientes que estavam ali ontem, eu era mais uma. Goretti divulgou os Jogos Paulistas para Cegos, que serão realizados em Taubaté entre 28 e 30 de março. Dia 28 é a abertura, dia 29, sábado, tem eventos, jogos, tem natação às 8, atletismo às 8 horas também, gol bom às 8 e meia, 9 horas xadrez, 9 horas em um outro ponto tem judô às 15 horas, o jogo do Cabra Cega, 15 e 30 tem Dom Crível, a oficina de rodas e tambores, 17 e 30 com fraternização e depois no dia 30, sábado, que começa também às 8 e 30. Legenda Adriana Zanotto